Gente, a polícia civil está investigando um caso de tentativa de feminicídio, viu Leonardo? Presta bem atenção nessa informação. Isso aconteceu ontem no povoado Briba, em Estância. Um rapaz, que é o namorado desta adolescente de 16 anos, ele jogou o carro em cima da motocicleta onde ela estava. Ela estava com outro rapaz na motocicleta e este homem simplesmente jogou o carro em cima deles. A vítima narra que, no momento, não viu nada. O atropelamento foi tudo muito rápido, ela desmaiou com os ferimentos provocados pelo impacto e só acordou muito tempo depois, já no hospital. Depois foi transferida para a Uzi, em Aracaju. A garota conta que ela estava namorando com esse rapaz há quatro meses e que já tinha sido vítima de agressão e xingamento. A gente vai ao vivo agora com o repórter Lucas Moura. Ele vai contar para a gente como é que está o estado de saúde desta jovem e ele vai entrevistar um familiar dela. Todo mundo muito abalado, é claro. Vem para a cena Lucas Moura, boa noite. Você está com quem aí, Lucas? Boa noite a você, Mariana. Boa noite mais uma vez também a todos que nos acompanham. Eu estou aqui com a vítima, a jovem, a adolescente e a mãe dela. Você me perguntou sobre o estado de saúde e, inclusive, ela, a vítima, a adolescente, ela, inclusive, está com a cadeira aqui porque ela está com o joelho machucado, não consegue ficar de pé por muito tempo, mas, felizmente, não houve fraturas e o ferimento que ela teve na cabeça, inclusive, no momento do atropelamento, ela chegou a perder a consciência, parece ter sido algo mais superficial e não ficarão sequelas. De um modo geral, a situação física, ela é boa, por assim dizer. O que fica é o trauma psicológico. A gente não vai mostrar elas aqui, elas não mostraram o rosto por uma questão de respeito, né, à família, mas eu vou ter a oportunidade de conversar agora com a mãe dela. Boa noite para a senhora, seja bem-vinda ao Cidade Alerta Sergipe. Eu queria primeiro que a senhora falasse sobre como é que tudo isso aconteceu e como é que a senhora recebeu a notícia desse atropelamento que a sua filha tinha sofrido. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Boa noite. A pessoa que dizia ser namorada dela vinha por trás de outro carro, acelerou o carro e botou para bater na moto que ela vinha, no veículo que ela vinha. É importante dizer que a filha da senhora não se lembra de nada disso, né? Não. A partir do momento ela lembra do que aconteceu antes, que teve a discussão e não queria vir com ele, porque ele é agressivo. Inclusive, já agrediu ela uma outra vez. E dessa vez, ele fez o que fez. Jogou o carro, tanto nela como a pessoa que vinha trazendo ela. Ela desmaiou, ficou desacordada, só veio acordar no hospital. Quando ligaram, quando ela acordou, a pessoa que acompanhou ela no hospital relatou o fato, como tinha ocorrido, que ele tinha jogado propositalmente o carro sobre o veículo que ela estava. Importante frisar aqui que ela não lembra justamente, porque no momento do acidente, ela bateu com a cabeça, né? Isso. Ela teve um ferimento na cabeça, né? Isso. Isso, e ficou desacordada. Pegou ponto no ferimento? Pegou. Eu falei aqui um pouco para quem está nos acompanhando, mas explique para a gente como é que está a saúde da sua filha agora. Ela está bastante machucada, tanto no interior como no exterior. No interior, a senhora fala do ponto de vista emocional, né? Isso. Porque não esperava uma coisa dessa, né? Esse rapaz, ele tinha quantos anos? Dezenove. Dezenove anos, né? Isso. Como é que ele se apresentava no dia a dia? Era uma pessoa que tinha confiança? Não, um menino bom. Inclusive, por esse motivo, eu deixei ele namorar com ela, porque ele aparentava um menino bom. E por ciúme, que diz que ele... Ah, no final das contas, quem está, quem anda no meio, que eu não sabia, foram relatados também que ele tinha um ciúme possessivo dela. E tudo isso foi uma surpresa para a senhora? Isso. Só vim descobrir agora, depois desse acontecido. E como é que a senhora se sente diante disso tudo? Arrasada. Porque, assim, foi uma pessoa que eu confiei. Eu dei confiança. Eu dei, assim, ela é a coisa mais importante da minha vida. Eu botei nas mãos dele, confiei ele a ela, para ele fazer uma coisa dessa. Eu achei que ele era uma pessoa de bem, mas mostrou que não. A sua filha, ela passou pelo exame de corpo de delito, não é isso? Passou. Também já fez o boletim de ocorrência. Isso. Ela está com medida protetiva também já, né? Também está com medida protetiva. A senhora se sente mais segura dessa forma? Um pouco, né? Porque aí eu quero ver aí o resultado da justiça. O que a senhora espera que seja feito? Que seja feita a justiça, que ele pague pelo que fez. Que ele seja responsabilizado. Isso. Ok. A gente agradece o depoimento da senhora, agradece a disposição de estar aqui com a gente. Mariana, a gente disse que, através de nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública se pronunciou. Disse que abriu as investigações, que no local, por se tratar de uma festa, haviam pessoas que serão ouvidas durante o inquérito policial. Utilizará também, se possível, de câmeras de segurança para as investigações. E que qualquer informação adicional pode ser passada através do disco de denúncia 181. E claro, o sigilo sempre é garantido. Mariana. Obrigada, viu, Lucas, pelas informações. Eu desejo para ela uma recuperação, que ela fique logo bem. Porque, como eu já falei aqui outras vezes, uma mulher que é vítima de uma violência como essa, essa dor, fica durante muito tempo. Mas que essa dor não defina o resto da vida dela. Eu estou falando, gente, de um adolescente de 16 anos, que relata que já havia sido agredida pelo namorado de 19. A mãe autorizou essa relação, porque ele se apresentava como um menino tranquilo. Mas ele foi mostrando a face à medida que os meses foram passando. E ela, sem querer voltar com ele de uma festa, ela saiu de moto com uma outra pessoa para voltar para casa. Ele pegou um carro e atropelou esta adolescente, que está aqui com a gente, graças a Deus. Porque ela poderia não ter sobrevivido. Eu já falei aqui também algumas vezes o quanto um acidente com moto é perigoso. Normalmente, a vítima acaba perdendo um membro, fica realmente debilitada no sentido dos movimentos que acaba perdendo. Graças a Deus, essa moça, essa adolescente teve ferimentos pelo corpo. Eu digo apenas ferimentos, porque as dores da alma e o trauma de quase morrer, porque uma pessoa num carro que atropela uma outra, que está numa moto propositalmente, faz isso com intenção, é claro. A gente sabe que é de matar, porque um carro contra uma moto é muito difícil que a pessoa sobreviva. Então, essa menina aí foi salva pela mão de Deus. Mas está aqui a denúncia para que ele responda pelo crime que cometeu. Ele tem 19 anos, como trouxe a mãe aqui. E a gente não vai deixar que isso fique impune. Aviso à família que sempre eles vão ter voz aqui no Cidade Alerta. A gente não vai deixar que isso fique impune.